Fala meus amigos do canal, vídeo improvisado, não estava planejado esse vídeo, estou fazendo esse vídeo criando o canal do zero com você, tudo pelo celular, então me acompanhar comigo no meu canal, no Edinho Capixaba e no Edson Drabac, passo a passo, desde a criação do Gmail, da criação do canal, as configurações, eu estarei fazendo todas pelo celular, não vou usar computador para esse canal, então vou ensinar você que é possível sim, você criar um canal pelo celular e configurar ele tudo pelo celular, no caso exclusivo até editar foto, editar vídeo, tudo pelo celular, colocar capa, fazer vinheta para o canal, tudo pelo celular, beleza meus amigos, então eu conto com você, fique nesse canal, acompanhe, esse é o vídeo 1, a criação do canal do zero, estarei postando os vídeos nele e nós vamos acompanhar junto, passo a passo, o desempenho desse canal, se esse canal vai funcionar ou não, estou criando hoje, na data de hoje, então, tamo junto meus amigos, vamos pro vídeo. Hoje nós vamos abrir um canal junto, eu e você, Edson Drabac e você, vamos abrir esse canal e vamos acompanhar ele passo a passo, então você vai aprender hoje, passo a passo, como você abrir o canal juntamente comigo aqui, beleza? Então vamos comigo, você vai abrir o seu aplicativo do seu YouTube, se você tiver um Gmail, através dele você já abre o seu canal, mas eu vou ensinar você passo a passo, como você fazer aqui, beleza? Você vem aqui a dissonar mais, vou te ensinar a fazer um canal novo no caso, beleza? Você pode abrir o PIN, aqui gente, criar conta, você vai colocar pra mim, no caso aqui é pra você, você vai colocar o seu nome aí, certo? Aqui você vai colocar a data do seu nascimento, masculino, se você for, ou feminino, ó, Trabac Edson 52, Edson Trabac 6, gostei do Edson Trabac 6, vou colocar ele, a senha gente, você cria uma aí, do jeito que você quiser, eu vou colocar essa, mas eu vou também apagar ela depois, vou colocar outra, próximo, estou criando agora o meu canal, o meu Gmail, juntamente com você, mais um Gmail, esse é o de teste que eu estou criando, pra que eu possa te ensinar passo a passo, como você abrir o seu Gmail e criar o seu canal, agora, ele já está com o meu Gmail aqui, o novo que eu criei agora, e aqui gente, eu vou estar colocando aqui, clicando na fotinha, e vou, seu canal, automaticamente, você pode colocar a foto que você quiser, aí no seu canal, certo? Eu vou colocar, escolher uma das fotos minhas aqui, aliás, eu vou fazer diferente, eu vou, eu vou entrar de novo aqui, seu canal, vou clicar na fotinha, e vou tirar uma foto, vou tirar um ok, vou colocar esse jogo de dama mesmo, o nome do canal, eu vou mudar ele, não vou colocar meu nome, vou colocar meu nome, vou colocar Brasil Shorts, vou colocar Brasil Shorts, e vou criar canal, beleza, agora meus amigos, vamos postar o nosso primeiro vídeo, e vamos ver depois o andamento desse vídeo, vamos agora criar, vamos agora editar canal, passo a passo, gente, vamos editar canal, não, vamos agora criar, vamos postar o nosso primeiro vídeo, vou colocar um vídeo, esse vídeo aqui, vou colocar um título para esse vídeo, vou enviar esse vídeo, vou agora colocar mais um vídeo, vamos aprender, eu vou, juntamente com você, vamos estar configurando esse canal passo a passo, beleza, então eu conto com a sua ajuda aí, com a sua ajuda, nós vamos configurar esse canal, nós vamos configurar esse canal passo a passo, postando os vídeos, vamos, objetivo dele aqui, criar vídeos curtos, Shorts, né, os famosos Shorts, e eu vou te mostrar passo a passo a passo, passo a passo, que realmente funciona, vou estar colocando alguns outros vídeos depois, se não o vídeo aqui já ficar muito longo, se não o vídeo ficar muito longo, né gente, se eu for colocar todos os vídeos que eu quero aqui, o vídeo ficar muito longo, do zero, estou criando esse canal hoje, data dia 9 de setembro, às 21h37, vou estar enviando outro vídeo aqui para o canal, aliás, não vou enviar esse vídeo, não vou enviar vídeos longos, vou começar com ele, somente vídeos curtos, então você me acompanha aí, que eu vou, nós vamos acompanhar juntinho, juntinho, aqui, o andamento, desse canal, passo a passo, você vai acompanhar comigo, e, nós vamos acompanhar junto, e vamos estar acompanhando o andamento desse canal, e, juntamente, nós vamos ver se realmente funciona ou não, beleza, agora nós vamos estar postando, eu creio que já foi três vídeos, já coloquei três vídeos aqui, editados por mim, e vou estar colocando mais um, depois eu vou colocar mais vídeos, gente, mas, 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 senão vai ficar muito longo, vai ficar muito longo o vídeo, e, nós vamos acompanhar juntos aqui, o andamento desse canal, eu vou ensinar você a configurar esse canal, vai ter outros vídeos ensinando você a configurar ele, hoje é o primeiro passo, vídeo 1, nós estamos criando esse canal, e vamos, e estamos enviando nossos primeiros vídeos para o canal, e, o próximo passo vai ser, eu vou ensinar você a fazer capa, a configurar o canal, a configurar ele em duas etapas, e assim por diante, porque se eu vou fazer tudo aqui, gente, o vídeo fica muito longo, beleza? Então, me acompanha aí no meu canal Edson Trabaque, e também no Edinho Capixaba, que você vai acompanhar juntamente comigo o andamento desse canal, beleza? Todos os dias, terei um vídeo novo, postando, falando sobre esse canal, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, eu estarei fazendo os vídeos, e vamos acompanhar juntos, nós estamos acompanhando junto hoje, a criação desse canal, e também, ao envio dos vídeos, e eu vou configurar ele, tudo pelo celular, eu vou ensinar você a configurar, eu estou criando ele pelo celular, e vou ensinar você a configurar ele, tudo pelo celular, não vou usar computador, com esse canal, a não ser quando eu for te mostrar, as estatísticas dele, as metas, e assim por diante, mas esse canal, estamos criando ele hoje, e vamos acompanhar passo a passo, tudo pelo celular, para que você possa acompanhar comigo, eu criei ele no objetivo, esse canal, eu vou enviar, de teste, até aí, se bater a meta aí, dos inscritos, que eu quero te falar, de, somente vídeos curtos, para acompanhar juntamente comigo, e depois, quem sabe, a gente pode sortear esse canal, para algum amigo aí, né, para algum inscrito aí, ou para alguém que me acompanha, no Edson Trabach, então, tamo junto gente, precisando de mim, é só falar, Edson Trabach, Edinho Capixaba, estamos aí, para te ajudar, beleza, faça aí, o seu canal também, e vamos acompanhar passo a passo, e deixe nos comentários, se o seu canal está dando certo ou não, e qualquer dúvida, estarei juntamente com você, te ensinando, te orientando, beleza, então vamos ficando por aqui, porque senão o vídeo ficou muito longo, e assim você sabe como é que é, né, é complicado, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto